Antigo casarão da família Barreto, na avenida Dom José. Esse casarão está sendo demolido. Era um casarão antigo, que fica na avenida Dom José. Segundo as informações, aqui vai funcionar uma rede de farmácia. Há pouco tempo, aqui nesse lado, nessa faixa vermelha, funcionava o escritório de advocacia. E hoje está sendo demolido. Vamos mostrar aqui a outra parte. Vai ser o que aí, Roberto? Vai ser o que aí, Roberto? Vai ser o que aí, Roberto? Rei de farmácia. Só dali para lá, né? Antigo casarão, demolindo aqui na avenida Dom José. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.